Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar mais uma aulinha. Nossa aula hoje nós vamos falar sobre os números decimais. Vamos lá? Em que situações vocês já viram os números decimais sendo representados? Números decimais são aqueles que a gente tem vírgula, ok? Então, nós temos o uso dos decimais quando a gente representa um valor, quando a gente tem uma taxa de alfabetização, uma taxa de algo, algum índice, por exemplo, aqui de esperança de vida, uma extensão territorial. Então, em várias situações nós utilizamos os números decimais. Vamos iniciar com os décimos, tá? Décimos, a gente tem aqui a forma decimal e a forma fracionária. Como eu faço essa leitura? Um décimo e como eu faço aqui a leitura na forma fracionária? Também um décimo. Se eu for representar na minha régua, eu tenho aqui uma régua dividida em dez partes e eu quero representar um décimo. Então, eu vou pintar somente uma parte de dez, ok? Então, esse aqui é a representação dos décimos. Vamos fazer com a leitura dos números decimais. Como eu leio esse número? 6 décimos, 3 décimos e 2 décimos. Agora, vamos fazer a nossa escrita, como nós escrevemos, né? É escrita por extenso. Seis décimos, este, 3 décimos e 2 décimos, ok? Até aqui, tudo muito simples, os números decimais. Vamos lá. Agora, nós vamos representar os números decimais uma casa depois da vírgula, nós falamos que é décimo. Então, por exemplo, 0,3. Eu tenho uma casa depois da vírgula, então, eu falo 3 décimos. 0,8. Uma casa depois da vírgula, eu falo 8 décimos. Vamos fazer uma atividade onde a gente precisa transformar aqui a forma decimal em forma fracionária ou a forma fracionária para decimal. Primeiro, nós precisamos fazer a leitura desse número. 2 décimos. Como que eu vou representar 2 décimos na forma fracionária? 2 décimos, ok? Agora, eu tenho aqui um número fracionário para representar na forma decimal. Como eu faço essa leitura? 9 décimos. Então, eu vou fazer a representação na forma decimal. Como eu faço essa leitura? 9 décimos, ok? Vamos fazer mais um. 7 décimos. Para passar para a forma fracionária, 7 décimos. Agora, eu tenho uma última. 4 décimos para passar para a fracionária, para a decimal. 0, 4. 4 décimos, forma fracionária, 4 décimos na forma decimal, ok? Vamos passar para agora, para os centésimos. Centésimos é quando nós temos duas casas depois da vírgula, tá? Então, vamos lá. Essa forma decimal, eu leio um centésimo e na forma fracionária, um centésimo. Para a gente representar na nossa tabela, eu tenho aqui dividido em 100 partes e eu vou pintar somente uma delas para representar um centésimo e um centésimo, que aqui é o nosso exemplo. Deu para entender até aqui? Então, vamos lá para a próxima representação. Então, vamos escrever por extenso. Primeiro, vamos fazer a leitura. Como eu leio esse número? Lembre-se que duas casas depois da vírgula, nós lemos centésimos. Então, aqui eu tenho 5 centésimos. O próximo número. Duas casas depois da vírgula e é 8. Então, é 8 centésimos. Mais um número. Eu tenho o número 45, duas casas depois da vírgula. 40 e 5 centésimos, ok? Deu para entender essa parte? Leitura e escrita dos números decimais. Agora, vamos fazer aquela atividadezinha onde a gente coloca os números na casa correta. Então, eu tenho duas casas depois da vírgula, eu tenho centésimos. Então, vamos fazer aqui, ó. 0,19, eu tenho 19 centésimos. 0,32, eu tenho 32 centésimos. Duas casas depois da vírgula, ok? 0,45, eu tenho 45 centésimos. E 0,71, eu tenho 71 centésimos. Mais um exercício, como aquele que nós fizemos, de passar da forma decimal para a fracionária e da fracionária para a decimal. Como nós fazemos a leitura desse número decimal? Duas casas após a vírgula, nós lemos centésimos. Então, aqui eu tenho 7 centésimos. Vamos passar para a forma fracionária. 7 centésimos, ok? Vamos fazer a leitura desse número. 19 centésimos. Para passar para o número decimal, na forma decimal. Então, eu tenho 0,19, que nós lemos duas casas depois da vírgula, é centésimo. Então, é 19 centésimos. Vamos passar 0,23, que nós lemos 23 centésimos para a forma fracionária. 23 centésimos. Vamos lá? O último exemplo, 45 centésimos. Passando para a fórmula decimal, duas casas após a vírgula, nós lemos centésimos. Então, 45 centésimos. Deu para entender? Vamos lá? Vamos recapitular aqui. Duas casas após a vírgula, centésimos, 7 centésimos, forma fracionária, 7 centésimos, na forma decimal. Bom, vocês têm os exercícios para fazer hoje, das páginas 144 a 154. Depois, nós teremos a nossa aula online para tirar as dúvidas e fazer a correção dos exercícios. Peço que vocês anotem as dúvidas no caderno, façam exercícios de treino no caderno. Pode pegar esses exercícios feitos na aula de hoje, refaçam no caderno, para depois vocês tirarem a dúvida. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a nossa próxima encontro.